Oficiais das Nações Unidas reiteraram seu apelo à comunidade internacional para incrementar os esforços no combate à crise humanitária no Iêmen e na Somália. Em fato, nós poderíamos caracterizar a situação econômica como sendo no brinco do colapso. 1 em 5 crianças de Yemeni, 58% são estuntados. Isso significa que, depois de Afganistan e todo o mundo, Yemen tem o segundo nível mais alto de malnutrition. E isso não é algo que se sabe ou se pensa sobre quando se pensa sobre Yemen. Há 200,000 crianças, como falamos hoje, em Somália que estão severamente malnourished. E os protocolos e sistemas para tratar essas crianças estão disponíveis, como é o acesso a um grande nível. Mas os recursos não estão lá. Há um momento de oportunidade em Somália, depois de 2.5 décadas de caos e crise. Há um governo, nós conhecemos com o presidente, nós conhecemos com o prime minister, nós temos o staff, nós temos o comitamento, nós temos os planos, mas não temos o dinheiro. E isso é por isso que continuaremos a enfatizar a responsabilidade dos nossos partenários donos para nos equiparar para fazer o trabalho. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. O governoele, Unique pocket paneca e Demdio, Unique Brasil. Se inscreva-se no canal. Bom encontro cinco milhões. Obrigado.